Música Queridos amigos e amigas da Diocese de Jundiaí, como Bispo Diocesano, desta querida e amada Diocese, quero convidar vocês todos, suas famílias, para participarem conosco no dia 8 de janeiro da grande celebração eucarística no Bolão, domingo, às nove e meia da manhã, quando a Igreja Jundiaí, que completa seus 50 anos de caminhada como Diocese, portanto, eu jubilei o Dio, a Igreja reunida, agradeça ao Senhor por sua presença nesta caminhada de 50 anos e pedirá ao Senhor que o Senhor continue a nos abençoando, a nos acompanhando, para que esta Igreja Jundiaí cada vez mais se torne uma Igreja discípula missionária do Senhor Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora do Lister, Nossa Padroeira. Conto com todos vocês, participemos deste grande alegria, de 8 de janeiro às nove e meia da manhã, no Bolão, em Jundiaí. Que Deus abençoe vocês e suas famílias.